Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e este é o último episódio da série Desvendando os Métodos de Ensino. Nele, eu vou contar para você um pouquinho sobre o pós-método e o que esperar aí do ensino de idiomas no futuro. Let's go! No quarto episódio da nossa série, eu contei para vocês aí um pouquinho sobre o contexto que levou ao surgimento da abordagem comunicativa, uma metodologia de ensino de idiomas que revolucionou a área e que por muito tempo foi considerada um método definitivo para o ensino de línguas. Se você de repente não assistiu esse episódio ou está chegando agora no canal, dá uma olhadinha aqui no card e salve esse vídeo para mais tarde porque vale a pena assistir, beleza? Acontece que, por conta de todas as mudanças que estão acontecendo na sociedade contemporânea, especialmente no que se refere à inserção de tecnologias digitais de informação e comunicação e a autonomia que elas concedem às pessoas na hora de construir o seu conhecimento, esse conceito de método vem sendo abandonado hoje em dia. Isso porque a ideia de um caminho único para se alcançar um objetivo de aprendizagem específico tem sido muito criticada por estudiosos da área, professores e também alunos. Nesse resgate histórico que fizemos aí na série Desvendando os Métodos de Ensino, pudemos perceber que no passado, tanto professores quanto os alunos sempre ficaram muito presos aos métodos que eram vistos aí como a solução para o ensino de idiomas. Por conta disso, sempre houve uma necessidade muito grande de se encontrar o método certo que fosse capaz aí de ser aplicado de forma universal e que ajudasse a superar todas as deficiências dos professores e dos alunos. Como vimos aí ao longo da nossa série, essa situação acabou dando origem a inúmeras propostas metodológicas que, no final das contas, sempre apresentavam resultados que deixavam alguma coisa a desejar. Então assim, esse longo período de domínio do método, ok, pode ser descrito como um período de muitas mudanças, mas pouca evolução, caracterizado por avanços e recuos. Isso porque aquilo que se afirmava como correto em um momento, era imediatamente negado no outro momento. Inclusive conceitos fundamentais como o de língua e o de aprendizagem. Isso levou a área e a um esgotamento metodológico e fez o pessoal perceber que o sonho de se construir um método único e infalível que pudesse ser capaz de ensinar a todo mundo, era algo impossível de ser alcançado. Já no presente, depois de chegarem à constatação histórica de que o método tem trazido mais problemas do que soluções, alguns estudiosos têm escolhido a opção drástica de simplesmente abandonar o método, extingui-lo, não utilizá-lo mais. Isso fez com que o ensino de línguas chegasse a um novo momento, a era do pós-método. O pós-método no ensino de línguas tem se caracterizado pela substituição da abordagem comunicativa como proposta unificada de ensino por uma série de estratégias diversificadas que buscam atender as condições sociais e de aprendizagem do aluno, a realidade dos professores e o contexto aonde tudo isso ocorre, variando assim de um lugar para o outro. Essa visão de teoria unificada, imposta de cima para baixo para ser aplicada nos mais diversos contextos possíveis, como era muito comum e acontecia no longo período de domínio histórico do método, é agora substituída por uma prática diversificada, enraizada na realidade do dia-a-dia de cada um. No pós-método, defende-se que o ensino de línguas não deve acontecer em um mundo abstrato e meramente teórico, mas sim em um determinado contexto baseado na realidade do aluno, garantindo assim que o professor possa agir dentro daquilo que é importante e necessário para o estudante. A intenção disso é promover a autonomia do aluno, dando a ele informações necessárias para que ele próprio gerencie a sua aprendizagem e assegure a relevância daquilo que ele está aprendendo para o seu contexto social. Essa nova proposta tem sido impulsionada pela facilidade de acesso à informação possibilitada pela presença cada vez maior da internet, das tecnologias digitais de informação e comunicação e das redes sociais na sociedade contemporânea. Alguns pesquisadores da área, como o Lefa, por exemplo, que já foi citado inclusive em um dos episódios aqui da nossa série, propõem que, com todas as transformações sociais, tecnológicas e pedagógicas que estão em andamento, nós estamos caminhando para a era da invisibilidade do professor nos processos de ensino e aprendizagem, levados por um desejo do aluno de ver menos e fazer mais, coisa que é possibilitada pela inserção da tecnologia na educação. Esse processo de invisibilidade do professor, ao invés de diminuir a sua importância, por incrível que pareça, tem a tendência de aumentar a sua influência e também ajudar na construção da autonomia do aluno. Isso porque, ao se tornar invisível, o professor pode assumir definitivamente o papel de guia na construção do conhecimento, apontando caminhos e deixando o conteúdo mais visível para o aluno, que pode, então, adaptá-lo à sua realidade e necessidade individual. Esse processo, já muito comum nos cursos de idioma à distância, evita a padronização do ensino e facilita a construção conjunta do conhecimento. Resumindo, então, pessoal, eu concordo e acredito também que o futuro do ensino de idiomas passa necessariamente por esse processo de invisibilidade do professor, algo que, para mim, nem de longe significa a extinção desse profissional. Muito pelo contrário. Isso porque o profissional que se colocar nessa posição vai ser obrigado a planejar, preparar e avaliar muito bem, com muito critério, os conteúdos que ele vai distribuir para os seus alunos, se a intenção dele for, de fato, construir o conhecimento junto com esse aluno e de forma individualizada. Séculos de história nos mostraram que o professor não pode aprender pelo aluno e nem o aluno aprende aquilo que não tem sentido para ele e que não se encaixa na sua realidade. A lição que a gente pode tirar disso tudo quando se trata de ensino e aprendizagem de línguas é de que é fundamental permitir que o aluno exerça a sua autonomia, especialmente no que se refere ao que ele deseja com o idioma. Nesse processo, quanto mais invisível for a atuação do professor, mais visível será para o aluno o objetivo de aprendizagem dele. Assim, chegamos ao final da nossa série Desvendando os Métodos de Ensino. Espero que ela tenha te ajudado a conhecer melhor as metodologias utilizadas para ensino de idiomas ao longo da história. E, além disso, também torço para que ela tenha servido para você para duas coisas. A primeira delas é promover o seu autoconhecimento sobre a forma que você acha mais eficaz para aprender uma língua. Isso vai ser muito útil para você na hora de escolher o curso que você vai fazer. Assim como eu já tinha dito lá no vídeo das 7 dicas para desvendar o inglês. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, clica aqui no card, salva ele aí para você assistir mais tarde porque lá tem dicas valiosas para você que quer aprender inglês. A segunda delas é te dar subsídios para que você possa perceber que não existe milagre quando se trata de ensino e aprendizagem de línguas. Acredite, tudo, absolutamente tudo que existe em termos de metodologias hoje em dia já foi testado em algum momento da história. O que existe, na verdade, são propostas que misturam vários desses métodos e que funcionam para algumas pessoas, mas não funcionam para outras. Daí a importância do seu autoconhecimento. Ter essa noção vai fazer com que seja muito difícil você cair naquele conto do método revolucionário que com certeza você já ouviu várias vezes, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Se você gostou aí dessa série, deixa ali embaixo nos comentários, ok? Opiniões, sugestões, críticas. É muito legal ter um feedback de quem está assistindo esse nosso conteúdo. Também queria pedir para você deixar o seu like e compartilhar aí esse vídeo com os seus amigos, principalmente aqueles que de repente estão pensando em fazer aí um curso de inglês e não sabem por onde começar, ok? Não se esqueça também de se inscrever aí no canal e ativar as notificações para que você possa ficar sabendo aí de tudo que há de novo, tudo que vai ter de novo no canal Doutor Inglês. E eu posso garantir para você que vem muita coisa boa aí nos próximos vídeos, tá certo? Queria convidar você também para me seguir aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Esse canal eu também vou utilizar para colocar novidades, para colocar curiosidades aí sobre o meu trabalho, tá certo? Vamos continuar desvendando o inglês juntos? Hands on! Tchau!